Fala tube maníaco, gente, é o seguinte, vamos lá, primeiramente, tá, e aí como é que tá tudo, como é que vocês estão, tudo bem, e é o seguinte, a galera tá sempre com a mesma dúvida, não consegue fazer download de nada, aquela coisa toda, etc, piriri, pampão, vamos lá, é sempre falar a mesma coisa, você tem que ter privilégios de administrador, tá, se você não for, não for administrador da máquina, fica muito complicado, por quê? Porque o administrador, ele pode fazer qualquer coisa no computador, e o convidado, ou um cliente, ou um usuário limitado, não pode fazer nada, então é a primeira coisa que você tem que observar, mas se você consegue instalar programas, desinstalar programas, se você consegue fazer tudo isso, então, você vai conseguir fazer o que eu vou mostrar pra vocês aqui, Ah, não tô conseguindo fazer download, eu clico lá no, no, no link do navegador e não acontece nada, o que que você vai fazer? Vai baixar esse programa chamado Get Right, é um programa muito antigo, tá, muito bom, o que que ele faz? Ele gerencia os seus downloads, tá, não é o torrent, não é um programa de torrent, é um programa de gerenciamento de downloads, Por que que a gente usava esse programa? Por que que a gente usava esse programa? Há um tempo atrás, muito tempo atrás, na época da internet discada, por quê? Você precisava de reconectar várias vezes, então esse programa ele fazia o que? Ele salvava o pedaço do download que você tinha conseguido fazer ali, né, então você imagina, ficava ali três horas fazendo um download, se caísse a conexão, quando você reconectasse, ele reconectava, E continuava o download e continuava da onde parou, isso na época era algo, assim, maravilhoso, tá, mas é claro que isso ainda é um, ainda hoje mesmo com a conexão banda larga e etc, você tem problemas também de queda, falta de luz e etc, então você também, eu sempre aconselho a usar um gerenciador de downloads, Então vamos lá, você vai baixar o get right, tá, só que ao invés de você, tá, ao invés de você, depois que instalou ele normalmente, tá, você vai instalar ele normalmente ali e tudo, aqui ó, ele é bem pequeno, tá, roda em todos os sistemas operacionais, tá, é um programa bom, eu gosto muito, é um programa antigo, E eu considero muito, porque é um programa que já tá aí, sobreviveu há muitos e muitos anos, então instalou o get right, depois que você instalou ele, ele vai perguntar, dando a instalação, se você quer, é, colocar ele como, como, vamos dizer assim, gerenciador de download padrão, Você vai dizer que sim, e ok, eu só não vou instalar aqui, porque eu estou no celular, gente, tá, eu estou no celular e não vou ter como instalar pra vocês, mas o motivo do vídeo é, falar pra vocês, não tá conseguindo baixar pelo navegador, pode ser inúmeros problemas, seu navegador pode estar infectado, pode estar com algum problema, seu navegador pode estar dando conflito com outro navegador, tem muita coisa, eu não vou entrar em todos os detalhes, Mas o que você precisa saber? Instala o get right, tá, instala ele, e aí em vez de você clicar, ao invés de você clicar com o primeiro botão do mouse, né, você vai clicar com o outro botão, com o segundo botão, tá, é que eu não sei como é que tá configurado o seu mouse, você pode ser canhoto, ou desco, sei lá, então você vai clicar com o outro botão, e eu vou botar assim, salvar link, né, aí você vai copiar o link, e depois vai lá no get right, e vai colocar esse link lá, mas eu tenho quase certeza que se você, se o get right ficar configurado como o gerenciador padrão, quando você clicar no link, já vai abrir, com o botão normal, já vai abrir o get right, tá, então faz isso daí, que é 90% de chance de você acabar com seus problemas com o download, E ainda vai ter um grande benefício, né, se der algum problema aí no seu computador, de reiniciar alguma coisa assim, você consegue salvar o pedaço do download que você já tinha feito, tá bom gente, eu não vou me delongar muito, porque esse vídeo é só pra complementar um outro vídeo que eu já fiz, né, só pra, pras pessoas ficarem ligadas aí, tinha um amigo aqui que me perguntou, quem foi, foi o, o Titã, Titã Gamer, Titã, fiz pra você esse vídeo, tá bom meu amigo, espero que você goste aí, e, espero ter ajudado, tá bom, um beijo no coração de todos aí, que Deus abençoe, Ah, bem lembrado, gente, olha, quiser me adicionar lá no Face, é contato.gti.com, me adiciona lá no Face pra gente trocar uma ideia, curte, compartilha, se inscreve no canal, valeu gente, até o próximo vídeo.